Não inveja quem trabalha, Deus se acerta não falha Bumbo pra sair da lama, pra ver se combo casa pra mama No princípio é difícil, só não digo enfeitiço Quem madruga consegue, mas uma gala só tá trabalhando Se soubes, batê-lo, baixas Se soubes, batê-lo, baixas Se soubes, batê-lo, baixas Se soubes, batê-lo, baixas Quem me viu, quem me vê, com bocado não tá me contei O judô só pode esquecer, todo cedo eu irei de bater Pensa dois pra mover, tudo que me impede de crescer Tipo um golo, cantei, pego o mic e fiz acontecer Tomei incomodado, dedo do meio pro vosso molhado Os olhos da mama tá cheio de ferida, porque todos os santos de dia tem orado Vale quando me dizem, meu lugar tá guardado Nem com isso tô descansado Apagaram as luzes das iris, esqueceram que sou iluminado Quem me viu, quem me vê, toma louca tipo Badibé Quem matou, vou lhe morrer, pra mostrar que não tamo a bater Vem, rainha dessa shit, do que eu faço em fit e faz nunca mais me convidarem Muita consistência desde o Kudur, eu juro vivo é teu esse aposentarem Se soube ou se desce, não importa, nós tamo aperta tipo chave na porca Nós tamo a meteu pipa dançando bota, nós tamo a estragar com essa party toda Fiz mané no show, dei todo na minha conta Boças moças, se eu te pego, lixo é o delô Vou te tratar tipo prego e tô com força martelo Se soubes, bateram, baixas Quem me viu, quem me vê, é mentira, eu tô raro, sei, não tá me vendo Tu não vais perceber, quando eu luto na vida, pra fuder Vem ver que a minha casa é Marvel, eu sou Thor quando nós lançamos Eu sou Thor, era tenta imitar, só que no final dele nunca fica bom Chegamos no show, direito por pouco, nós todos com a cara trancada Vemos trabalhar, mas isso tem preço, então antes o promotor me paga Querem ser no nosso, mas aqui tá duro, pensas com nangas já não afaga Toda mama me cola por tudo martelo, ou seja, por tudo a pitanga Não inveja quem trabalha, dois acertam, não falha Bumbo passeio da lama, pra ver se compro casa pra mama No princípio é difícil, só não digo em feitiço Quem madruga consegue, mas uma gala só te atrapalha Se soubes, bateram baixas Se soubes, bateram baixas Se soubes, bateram baixas Se soubes, bateram baixas Quem me viu, quem me vê, tô maluca, tem bomba de be Quem mata um folha e morrer, pra mostrar que não tamo a bater bem Quem me viu, quem me vê, com o bocado não tá me contendo Se não sou poliscair, levo cedo irá debater Quem me viu, quem me vê, é mentira, tô raro, sei nunca me vê Tu não vais perceber quando luto na vida pra poder vencer Camicas de Marvel, eu sou Thor quando noi lançamos Eu sou Dr. K. Yee Mee Esse é bem, irmão! E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Make money with me everyday Deixa viver tudo o que eu sonhei Men, diz que fez amigas que mudei Eu não mudei E aí, que agora o bagulho é trap Óculos escuro na cara por causa do flash Se eu não puse, eu gosto do anúncio do flash Também não puse minha mãe, da puta que eu sou beijo